Vida de vendedor em tempo de crise. O Profissão Repórter vai mostrar a lábia e o jogo de cintura de quem precisa fechar o negócio. O atendimento é o que faz o produto. Tem produto que não é bom, mas vende. Tudo isso o Valdemar não aprendeu numa faculdade, na rua, ou mais precisamente, no trem. Brasca de cadeirinha, minhas amigas. Os caixinhos viajantes ainda existem no interior da Paraíba. Tá de quanto o preço? Vida até em dez vezes. Quem são os palestrantes que dizem ter o segredo do sucesso? Amanhã, no Profissão Repórter. Nem todos os antitranspirantes são iguais. Estes dois oferecem 48 horas de proteção. Mas só Dove, com um quarto de creme hidratante, tem 10 vezes mais ingrediente hidratante. Para axilas mais suaves e macias, confie Dove. E tem Nutella no café, pra combinar com o que quiser. E deixar o dia mais gostoso. Feita com ingredientes de qualidade, como avelãs e cacau. Nutella, sorria e bom dia. Alô, você é um amigo motorista? Boa tarde. Boa tarde. O senhor é o... Não é não. Você parece o Eduardo, o nosso prefeito. Mas o senhor Eduardo Paissi. É o meu prefeito. Sério? Ele me chamou de padre Andrade. É, padre Andrade. Não me esculhama demais, mas pode dar uns horas duras aqui. Pode ser sério. Você acha que ele tomou trabalho? Tá bom? Tá bom? Pessoal anda reclamando muito de você? Ah, reclamam. Essa mecla não tem jeito, mas faz parte. Urgente. Nesse feriado, a maior rede de lojas do país vende muito com preços de liquidação. É isso mesmo. Todas as lojas da Casas Bahia com preços de liquidação. Aproveite. TV 49 LG LED Full HD por R$ 1.999. Refrigerador Electrolux Frost Free só R$ 1.299. Smartphone Galaxy para dois chips com TV digital só R$ 549. Módulos Triton. Dois lugares retratais mais chese. Só R$ 149,90 mensais. Feriado com preços de liquidação. É na Casas Bahia. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Você conheceu ele? Já não. Cuidado do parrão, né? Não sou eu, pô. Conversa com o povo, toma umas bronca aqui, ver se a coisa vai. A gente tá sofrendo. O trânsito tá sofrendo. Muita rua com mão trocada, muita coisa diferente. Pra o... Porque tem gente que é de mão com a vida de todos os jeitos. Meu marido, por exemplo, né? Criticou a beça, essas obras. Mas o meu marido tá aquele tipo assim, ele não quer reformar nem a cozinha da casa dele. O cuidado na escolha dos limites. O exclusivo processo de ultrafiltração. A perfeição das formas. Tudo deliciosamente fresco. Muito fresco. Isso é Danúbio. O máximo do frescor. Experimente. É, o táxi. Tá indo pra onde? Vangô. O senhor é o... Pedal do parrão, né? É, sou eu, pô. De vez em quando eu faço isso. É uma forma de ouvir as pessoas. Primeiras notícias, assim, de que a perimetral... Achou que a cidade realmente não andaria mais, né? Iria me matar. A obra no final, quando ficar pronto... Vai ficar uma beleza. Mas antes... A gente tá sofrendo. Mas o Rio merecia essas obras. O pessoal anda reclamando muito de você? Ah, reclamam. Essa minha cama não tem jeito. Mas ela faz parte. Hoje é noite do Bate na Globo. Quebra! De um lado, o professor que precisa da grana pra ajudar sua escola. Quebra! Do outro lado, você se diverte. Ah, eu não vou conseguir. Depois de a regra do jogo. Pronto. Peso pesado. Luta! Oferecimento Liberty da Team. Você podendo mais e pagando menos. Então quer dizer que a Tchote tentou culpar as ações de você? As minhas ações são minhas? É, só que eu não aceitei, né? Dando a letra pra você, caso que eu não sou traíra, né? E também porque eu quero evitar qualquer treta pro meu lado. Que dá algo demais.